grande abraço pessoal do YouTube estamos aqui com o jogo Batman Arkham Knight ou seja Batman o cavaleiro de Arkham Ok esse jogo foi lançado no dia 23 de junho no formato digital na PSM Story Ok esse jogo é para Playstation 4 Xbox One IPC a Rocksteady levou três anos e meio para produzir o jogo que promete ser o melhor da série Arkham Batman Arkham no caso esse jogo ele possui mais de 46 gigas aqui e no caso preferi o formato de Blu-ray por conta de que reduz esse espaço no hard disk do Playstation 4 e veio com um monte de expansões aqui que eu vou mostrar para vocês e aqui ó missões do pesadelo espantalho o pacote de história do capuz vermelho e skins exclusivos história de Arlequina ódio e o arquivo de atualização Ok vamos parar o jogo Olha o Batman pessoal o som tá precisa melhorar tá com eco ok Eu vou continuar aqui de Black Island 34 slots para salvar os jogos E vamos aqui, coloquei difícil e vamos jogar Aqui você tem continuar a história, tem esse novo desafio de irá Apisódios de Arkham, conteúdo para baixar, tem os extras, tem membros da Wonder Bros Ó, receberam um skin do anime, massa E temos aqui opções Bom, como esse jogo tem muitos direitos autorais Você vem aqui Geralmente os direitos autorais são das músicas Então quer que você venha aqui Ou você tira o som completamente da música Ou você na sua placa aí reduz o som para quase zero Ok, fica essa dica aqui Vamos deixar a música bem baixinha Para não ter problema com direitos autorais E continua no próximo vídeo